Gente, bom dia! Gente, muito tempo eu fiz uma progressiva aqui, o pessoal pediu muito pediram muito essa progressiva agora estão pedindo vamos fazer essa progressiva gente minha cabeça tá limpa e eu vou mostrar pra vocês inhame ô cara olha como é que bada gente, inhame ô cara porque isso aqui, gente, é ótimo ela é quase igual ao quiabo entendeu? ela é quase igualzinho ao quiabo, gente então, vamos fazer um progressivo olha esse aqui inhame ô cara tá de molho deu junto, repara repara isso aqui, gente igualzinho ao quiabo olha eu lá olha eu aqui, olha eu aqui gente, é igualzinho ao quiabo repara ó a bada então, gente eu vou fazer de novo essa progressiva tá? inhame é a mesma coisa tem lugar que é inhame tem lugar que é caraça você vai colocar de molho crua crua entendeu, gente? aí nós vamos bater ela pegar um paninho aqui nós vamos bater ela e eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou colocar nela vou bater já tá no de molho se a árvore de molho já continua vocês vão bater com ela olha aqui ó repara que eu vou ajudar eu coloquei três pedacinhos vocês podem comprar uma pequenininha agora vocês vão comprar um caralho, gente vai querer comer também que eu adoro é bom pro sangue, né? é ótimo é alcalino sangue é muito bom então a gente não vai comprar um caralho vou bater aqui pra vocês poderem ver pode também vou bater aqui vocês vão ver bater não faz muito barulho tá, gente? chega de barulho, né? chega de barulho vamos coar gente vocês vão coar se as casas quiser bater mais pra mim tá ótimo meu cabelo não é muito já falei isso tá vendo? meu cabelo é foco olha como é que fica aqui, ó vocês vão bater ele cru não põe de moi cru tá bom, gente? aí leite de coco acabando leite de coco tá acabando essa progressiva você pode fazer o cabelo sujo com o cabelo limpo a glicerina, gente isso aqui alisa seu cabelo dá brilho hidrata seu cabelo é ótima repõe a água pro seu cabelo põe a água onde não tem tira a água do seu corpo põe aonde não tem tira de lá e põe aonde vim, gente olha a conclusão nessa glicerina ela é ótima ela é maravilhosa aqui, ó ó eu vou colar eu sou fã dos óleos vocês sabem, né? aqui é o alicrinho que eu fiz com azeite tem muito tempo que eu fiz esse alicrinho tá até acabando tá? óleo de alicrinho com azeite ó hoje a gente sabe o que vocês fazem? vou colocar um pouquinho da água boricada gente, isso aqui é ótimo isso aqui é bom pro conjunto verde isso aqui é bom pro seu cabelo pro corpo e tô vindo aí com um bronzeador tá? um bronzeador que vem vai ela então vocês aguardem aí vai escrevendo o canal vai dando like aguarde e quem vem? vem ela aí bronzear vamos bronzear aqui, gente o meu óleo de coco tem a tem aquele negócio lá esqueci o nome diria mesmo eu lembro o nome, gente até tem óleo de coco os leite de coco óleo de coco gente passa mesmo vocês vão ver não pintei gente cabelo moiado não pintei pelo menos o meu não pintei mais vai pra vocês aguentarem olha que é uma porta maior porque gente eu não vou cortar meu cabelo tão cedo eu já falei isso pinga mesmo mas vocês vão ter um pano aqui tem uma toalha aqui vocês vão ver porque senão vai valar tá bom, gente? ó como é que tá meu cabelo ó, repara é tônico é tudo, gente quanto lá eu passo agora eu fiz essa progressiva gente, tá um frio aqui é a coisa mais rara que você vê de frio vai ter mais bruxo pelado então, gente porque tá frio mesmo vocês vão fazer isso aqui ó tem tráfico não, qualquer um como diz o rapaz lá, gente ah, tem de pobre sacolinha de supermercado eu adoro ele, gente ele é super humano super legal uma gracinha tá? aí, gente ó eu vou deixar 30 minutos vou lavar e volto com ele vocês veem essa progressiva gente, eu vou falar com vocês pura verdade eu amei essa progressiva entendeu? eu adoro a de a de maisena de tapioca mas essa progressiva do Inhama eu não sei porquê sabe? eu gosto demais dela então, eu trouxe ela aqui de novo quanto diz também e as pessoas se vê o cabelo o cabelo muda, gente o cabelo muda entendeu? então, se vocês quiserem pôr maisena pra não ficar rala assim se você quiser cozinhar ela com a maisena também pode entendeu? vocês batem ela tira esse caldo cozinha com a maisena se vocês quiserem eu nunca fiz isso não, mas uma hora quem sabe? ô gente não vai inscrever no canal deixa o seu like tá pingando pingando deixa o seu like obrigada por tudo fica com Deus viu, gente nem o barulho no escador teve não vai ter barulho não vai beijo beijo, gente os inscritos tá lá em cima obrigada, gente fica com Deus eu volto boa tarde gente, voltei com o cabelo a progressiva de inhame tá bom, gente? tem que ficar 40 minutos com ela, gente quanto mais você ficar, gente mais é melhor, sabe? puxa mais porque é natural, gente é uma verdura, né? quase que ela é uma fruta é uma verdura então, assim, gente eu tive que ficar 40 minutos com ela entendeu? aí, vamos ver, gente tá? se secou se não secou se secou se não secou aí, gente ó ó o brilho, gente o inhame tem tempo que eu não faço não mostro aí a resenha mas eu faço direto eu faço direto com o inhame eu gosto é igual o quiabo ele é a mesma coisa gente não cai, lógico não vai cair lógico, não fiz escova mas, gente, ó ó, ó tá mais ou menos mais ou menos gente é igual eu falei que a moça falou lá pintei, gente aqui, ó primeiro pá, aí, ó agarrando tá? eu tenho mania de puxar eu não pintei ele é viu, gente o brilho olha o que o inhame faz, gente olha o brilho tá? olha o brilho, gente olha o que o inhame eu gosto muito do inhame aqui é inhame cará também todo lado é cará e inhame eu acho que é eu gosto eu põe ele de molho sem cozinhar cru põe um pedaço se vocês quiserem tanto seus cabelos vocês veem que vai bater tá? tem vezes que eu põe só a barba dele não tem que nem bater tem vezes que eu põe só a barba dele põe de molho e fica aquela barba igual a quiabo e olha o brilho, gente não é preciso ver o brilho esse cabelo tá bom? aqui tá? faz a topa, gente tá úmido ele tá molhado aqui mas, gente vocês podem ver aqui graças a Deus todo mundo vai pegar assim, gente ó olha aqui tá precisando cortar não vou cortar eu já falei olha, gente o brilho tá? ó tá bom? ó o inhame, gente ele tem o poder é igual o quiabo mesma coisa o quiabo mesma coisa tá bom? foi melhor eu acho ele melhor um pouco mas a barba é a mesma coisa ó tá? se vocês não quiserem bater o inhame vocês podem pôr igual com a barba do quiabo o quiabo eu faço até o óleo dele, gente até o óleo dele eu faço esse tá aqui pra vocês verem até o óleo dele eu faço pro quiabo porque eu gosto muito tô pensando fazer o óleo da do inhame entendeu, gente? eu não tô vendo meu óleo gente pra eu mostrar vocês vocês sabem, né? que eu faço óleo eu não tô achando gente vocês não estão de portinha aqui tem esse que armarinho que meu filho me deu então tem um monte de armarinho aqui tá? ninguém deu pra colocar meus três eu não tô achando o quiabo não tô achando o quiabo mostrando isso aí, gente é isso não faço escova vocês sabem tá? a toca tá meia úmida olha aí que larga olha largura essa toca, gente olha largura de tanto fazer toca tá bom, gente? fica com Deus inscreve no canal gente deixa o seu like ó olha aqui, gente tá precisando cortar vocês gostam eu faço isso, tá, gente? tá precisando olha o tamanho da franja tá precisando de cortar tá bom, gente? é isso, gente entendeu? depois eu faço toca, gente de novo vou fazendo toca ficar liso, gente porque senão porque ainda tá um vou secar um pouco olha o brilho já disse cabelo tá bom? tô ouvindo aí contas progressivas natural e tá meio úmida aí contas progressivas natural, gente faz aí é muito bom tá? se vocês faz escova faz a escova faz a prancha pra vocês gostar e saber fazer tá bom? eu não fiz essa toca isso é minha toquinha, gente fica rodada dói aqui, gente eu não sei porque que dói aqui em cima no couro fica doendo aqui em cima porque eu faço muita toca ai meu Deus gente beijo fica com Deus Jesus abençoou vocês os escritos tá lencimão gente lencimão os escritos graças adeus a vocês gente porque foi Deus que pôs vocês na minha vida pôs eu na sua vida vocês na minha não fica com Deus gente beijo escreve aí deixa o like escreve aí no YouTube entende que não gostou vocês gostou não gostou ai gente viu ai gente é isso tá bom então vocês entenderam não cozinhando põe cru parte qualquer jeito parte põe na vasilinha com água põe na geladeira até no outro dia tira bate ou não bate ou usa só a água dele que é babenta a mesma coisa do guiaba e pronto vai para o abraço fique com Deus gente beijo ô Chiquinho eu esqueci de mandar um beijo para vocês Chiquinho no dia que eu fiz seus mil inscritos já estou com dois mil e pouco três mil acho inscritos não vou gritar mais gente que é nosso Deus vou todas as capazes de escrever eu estou de gritar ganhei já tive ganhei já tive inscritos estou ganhando inscritos demais gente vocês não tem noção como é que eu estou pergunte meu marido pergunte comentário então Chiquinha beijo obrigado vocês terem inscritos aí obrigado filó cada um monte de gente gente é muita gente Aurélia muita gente Julinete aí a pastora gente é tanta gente meus filhos que a primeira família a gente está junto entendeu primeira família está junto a família tem que estar junto para ajudar a gente minhas nora obrigada Jesus abençoa todos vocês aí tá gente estou quase chegando os quatro mil inscritos você sabe que está com aquele dia de manhã cedo mas eu falei não posso eu já fiz não posso gritar no YouTube não posso gritar em vez das câmaras gente estou ai está lá em cima meu também eu tenho que levantar o pé está lá em cima Jesus abençoa gente fica com Deus paz aí é um prazer prazer receitinha para vocês muito obrigada fica com Deus estou vindo aí com outro bronzeador estou vindo aí com um novo bronzeador me aguarda estou vindo estou chegando me aguarda tchau gente fica com Deus beijo